E fala rapaziada, eu sou o Tiso, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje eu quero reagir junto com vocês aqui a algumas músicas aí de Portugal Faz muito tempo que eu não faço esse tipo de vídeo, então vamos reagir aqui juntinho Eu e você as músicas de Portugal, beleza? Mas antes queria lembrar vocês que esse vídeo aqui é patrocinado pela OneFootball Que? Você não conhece o aplicativo... Ah, só de brincadeira, amigo Eu vou te ajudar, cara, se você não conhece o aplicativo ainda, eu vou te ajudar aqui E explicar pra vocês como que é OneFootball é um aplicativo de futebol, onde você vai receber notificações do seu time, da sua seleção, do seu campeonato Tudo no seu celular, é um aplicativo de graça e é muito simples, cara Você consegue baixar ele no Android ou no iOS, pega tudo, até você baixar no micro-ondas dá Não, eu não sei, nunca testei, mas pega em tudo É muito simples, você vai colocar na loja lá do seu celular, pesquisa pro OneFootball Você vai baixar, vai escolher o seu time favorito e sua seleção Mas pode ficar tranquilo que depois tem como você escolher quantos times você quiser Se você quiser colocar 50 times, você pode pôr Depois que você fizer isso, você vai abrir o aplicativo e você vai ver que ele é muito simples de mexer, cara Você não vai precisar mais ficar pesquisando na internet, notícia, transferência, quando que vai ser o jogo Você vai receber tudo no seu celular Até se você não conseguir acompanhar o jogo, o aplicativo vai informar pra você quando acontecer gol ou alguma coisa do tipo Depois que você baixar o aplicativo, vai abrir essa tela aqui, que é a tela principal Vocês podem ver que eu sigo o Corinthians, então ele tá mostrando o próximo jogo do Corinthians E aqui pra baixo aparecem notícias do mundo inteiro, tá falando do Neymar e o Messi E também notícias do Corinthians, que é o time que eu sigo Então vai aparecer notícias do seu time Eita, apareceu uma bola aqui Vai aparecer notícias do seu time, notícias do mundo inteiro, tudo aqui nessa aba principal Aqui do lado também tem a aba de jogos, pra você ver os jogos que tá acontecendo no mundo Dos jogos dos times que você segue também, do campeonato que você segue Vai aparecer tudo aqui nessa aba do lado Tem como você ver vídeos que tá acontecendo no mundo inteiro aqui do lado Vídeos rolando na internet, no Twitter, tudo você vê aqui nessa abinha Vai aparecer todos os vídeos na internet rolando aqui, pra vocês verem E aqui do lado aparecem as transferências dos times que você segue e também dos times do mundo Você escolhe aqui em cima qual que você quer que apareça Então assim galera, é um aplicativo muito simples, é de graça, é fácil Não tem como você ficar pesquisando mais na internet Vai receber tudo no seu celular, é muito bom e é de graça Pega essa Android, então baixe aí, primeiro link na descrição aí, não vai esquecer Bom, hoje eu quero reagir com vocês aqui em algumas músicas de Portugal Como todo mundo sabe, eu vou reagir a música inteira aqui, por exemplo A música tem 3 minutos, eu vou reagir aos 3 minutos Porém eu só vou colocar pra vocês 10 a 15 segundos no máximo Por que isso? Por que que só vai colocar isso? Porque galera, como são músicas, eles tem direito autoral E aqui no YouTube é muito rigoroso, velho Então pro vídeo não ser bloqueado no mundo inteiro Ou eu tomar strike ou algo do tipo Eu só vou colocar 10 a 15 segundos pra vocês E mesmo que eu coloque só esse tempinho O vídeo geralmente não é monetizado, tá? Esses vídeos aqui nem monetizam, nem é monetizado Eu faço mais porque eu gosto mesmo Porque esse tipo de vídeo, né, não dá, não dá o faz-me-hear Eu separei aqui algumas músicas que eu tava vendo que tá rolando em Portugal Aqui pra gente reagir junto Porque faz muito tempo que eu não vejo música nova de Portugal E vamos ver se eu vou curtir alguma, né? Vou abrir aqui pra gente ver junto Lembrando, não esquece galera O canal agora tem a opção de ser membro Então se você quer ajudar o canal de alguma forma, alguma quantia Seja membro do canal que vocês vão ter algumas coisas exclusivas também Então, botãozinho do lado de inscrever-se aí Vamos lá, a primeira música que eu quero reagir com vocês É Peruca, Fit, Blue Way Aquele DVD, sabe? O nome da música é É Louco, produção Rust Vamos ver essa música Ele lançou faz 4 dias, algo do tipo Então vamos ver aqui junto Lembrando que eu só vou colocar uns pedacinhos pra vocês, hein? E... go! Eita, o violãozinho Mano, eu não conheci esse Blue Way Acho que é assim que eu falo o nome dele Se eu falar errado, desculpa galera Mas eu não conheci nenhuma música desse cara, velho Caraca E achei que ele cantou muito bem, mano Eu curti a música, é um pouco diferente Não chega aquele rapzão com as batidas É um mais calmo, assim, com um violãozinho, né? Eu curti, cara É um pouco diferente Eu achei que o cara cantou muito bem O Blue Way, eu meio surpreendi Porque o Peruca eu já conheço Então o Peruca eu sei que canta bem É da hora pra caramba o Peruca Porém eu não conhecia muito o Blue Way Então eu curti, cara Cara, gostei da música Gostei da música Faz 4 dias que lançou E tá em primeiro no E-Alto de Portugal Então, né, parabéns pros dois aí Outra música que eu quero reagir com vocês É aqui do Plutônio Que é um dos favoritos Dos cantores meus de Portugal A música é Somos Iguais Produção Dada Acho que é produção Dada Já faz uns dias que lançou a música Acho que faz uma semana pra mais O Plutônio tá lançando música todo dia Então, né Então, eu não sei porquê Mas tá lançando todo dia Mas eu vi que essa música aqui Lançou um tempo atrás e fiquei curioso pra ver Então eu vou reagir a essa música aqui E não as outras que estão lançando todo dia Mas vamos lá, então E go Lembrando Só vou colocar um pedacinho pra vocês, hein Mano, eu tô falando Que o Plutônio é um dos meus cantores favoritos De Portugal Agora vocês entenderam o porquê, né Ou não Porque eu só coloquei 10 segundos pra vocês aí Mas vocês escutem a música aí sozinho depois Cara, achei da hora uma A produção, porque o vídeo fica inteiro só num lugar E mesmo assim não é enjoativo Porque ele vai mudando os ângulos de câmera Só que é a mesma câmera e num lugar só Não muda o cenário A iluminação atrás roxa Tá da hora pra caramba Na frente mais azulado Então assim, a produção, cara Muito foda E que música Me surpreendeu Porque eu achei que ia ser mais calminha ali no começo Aí na hora que vem o refrão Que ele fala um negócio Depois ele fala outra voz por cima Depois ele fala um negócio Outra voz por cima Que provavelmente vai ser um pedaço que eu pôo pra vocês Cara, esse refrão ficou muito foda E pega, velho, pega Meu Deus do céu Eu falo pra vocês O Plutonio pra mim é um dos cantores favoritos de Portugal O cara que tá lançando música todo dia Ainda bem, né Agora vamos mudar um pouco Vamos ver agora o do Diogo Pissarra Anjos Fit Carolina Deslandes A Carolina eu não conheço O Diogo eu conheço Eu gosto muito do Diogo Pissarra Os cantores também que eu mais gosto de Portugal Então vamos ver essa música nova aí dos dois Lembrando que eu só vou botar um pedacinho pra vocês, hein E... Gol Ele tá cabelinho curto, né Olha a voz desse cara O Diogo ele faz cada música que a letra... Bonita demais a letra, cara Afinal eles não voam, né No final eu que voo Pra poder te abraçar Um negócio assim, então... Pra não poder te perder É, mano, que música bonita, velho Caraca Me surpreendi também com a voz da Carolina Que junção, né Que dupla que ficou Eu não conhecia a Carolina É... Quando ela entrou ali A voz dos dois é muito linda, velho Muito linda Combinou bem os dois Uma música aqui que eu já vi muito Mas eu só queria deixar de indicação pra vocês aqui É no meio do vídeo É a do Fernando Daniel Melodia da Saudade Que eu acho que ele fez pros avós Pra avó, pra avô, não sei Mas a música é linda demais, cara Escutem aí Escutem a música Eu não vou colocar aqui em vídeo Porque eu já reagi a música Eu já vi, né Eu até comentei lá na música Então vocês dão uma olhadinha lá, beleza? Agora que eu reagi com vocês É o Jimmy P Fit Fernando Daniel Até voltares Produção suave You know E mantra Bom, vamos reagir Tem o Fernando Daniel, cara Então, né O Jimmy P Eu não conheço Mas o Fernando Daniel eu conheço Vamos ver Vamos ver se vai me surpreender os dois E... Go! Vai que é igual pro Ray lá, né Me surpreendo Mas que homem sou eu Se não praticar Todas as coisas que ensinam Ah, vai esse cara Caraca, que dupla, hein Hoje eu tô me surpreendendo, hein Meu Deus Mas eu não conheço o Jimmy P Jimmy P Jimmy P, eu não sei como que fala Desculpa Mas não conhecia, cara Curti demais E letra é pesada ali Que lançou um falando da filha Quem que é ele Se ele não fazer o que ele diz, né Um negócio assim Nossa, ficou muito da hora Com a batida A única coisa assim Que eu fiquei meio assim Foi no refrão Cara, que eu acho Eu acho Eu Pô, é opinião minha Então tô falando que a música é ruim A música é boa pra caramba Eu vou escutar muito essa música Mas assim Se no refrão Tivesse mais Deixado mais clara A voz do Fernando Daniel Eu acho que ficaria melhor Porque no refrão Parece mais robotizada A voz Tipo, não dá pra escutar muito o Fernando Eu acho que se o refrão Tivesse mais a voz dele clara Assim, sabe Mais acústica A voz dele Eu acho que ia ser melhor O refrão Mas a música inteira É linda demais Cara, muito foda E como eu falei Eu vou escutar Provavelmente muitas vezes Porque é bonita a música É muito da hora Mas eu achei que Só nesse pedacinho Ia ficar mais da hora Bom, e pra acabar Eu quero reagir com vocês aqui A Bárbara Bandeira Também mudar um pouco O nome da música é Nós os dois Nós os dois O nome da música Eu gosto muito das músicas da Bárbara Tem uma música dela Que eu já escutei umas mil vezes aí Eu não lembro o nome da música agora Mas eu gosto bastante Vamos ver se eu vou curtir Essa daqui também Pra mudar um pouco E... Go! Tipo, galera Deixa eu dar pausa aqui rapidão Tipo assim, galera Pra vocês aí O vídeo provavelmente ainda tá curto Mas aqui pra mim Já tá com Mais de vinte minutos De vídeo bruto Tá? Só pra você ter uma ideia É mais ou menos O estilo da outra música Que eu falei Que eu escutei muito dela, cara Ela tem uma voz linda pra caramba A música é mais ou menos Do mesmo estilo que a outra Eu não lembro da outra música Mas é isso, galera Eu trouxe aqui pra vocês Algumas músicas Eu acho que foram cinco Como eu falei Pra vocês provavelmente O vídeo vai ficar um pouco curto Mas pra mim, cara Tá com mais de vinte minutos De vídeo bruto, cara Então vai ser muito difícil De editar Depois pra renderizar Mas assim Se vocês curtiram a ideia Comente aí Se inscreveu no canal Se for inscrito Me segue no Instagram Que aí eu trago uma parte Mais longa Depois eu trago outro vídeo Pra gente reagir mais Porque o que mais tem É música em Portugal, né? Então é isso Espero que vocês tenham gostado Como eu falei Foram músicas que eu escolhi De meu gosto E eu gostei de todas Então até o próximo vídeo E tchau! 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 Tchau!